Como vocês podem ver, meus queridos brothers, tá chovendo. Tá. Coisa que, presumo, vocês já sabiam. Lógico. E está chovendo porque eu acho que o Rio de Janeiro ficou triste com o resultado do paredão. Foi, galera. Não mesmo. Pô, Juliana, segundo paredão. No primeiro, você saiu bem, ilesa. Vai ficar. No segundo, o que será que aconteceu? Você já estava ficando veterana? Já estava ficando veterana? Antonella. Fala, Bial. Quer matar a gente, né, Bial? Fala, pode falar, pode falar. Havia quem apostasse que a rivalidade entre brasileiros e argentinos, ou até há quem chame preconceito e tal, que o brasileiro não ia curtir uma argentina. Mas vou te contar, você sabe que o Brasil se apaixonou por você, Antonella. Obrigada, Bial. É. Um jeito, assim, de super-herói de história em quadrinhos, assim, sabe? Obrigada. Mas, Juliana. Oi. O Brasil também está paradão na sua, não é só o Dourado, não. Aliás, eu nem sei se o Dourado está paradão, eu estou me antecipando aqui. O fato é que é sempre chato falar isso, né? Nem acredito. Porque é a regra do jogo. Então, mesmo com toda graça, todo charme, com toda alegria, simpatia, beleza, mesmo sendo a preferida das torcidas do Flamengo, Boca Juniors, Ertudiantes, Antonella, você está eliminada com 58% de votos. A gente te espera aqui. A gente te espera aqui. Ai, Ju, você é miserável. Amiga, beijo, Bial. Beijo, beijo. 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 Sim, 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 sim.